Paulistão 2023, jogando em casa São Paulo, mostrou superioridade, venceu tranquilo, tranquila portuguesa por 4x1. A equipe tem a melhor campanha do campeonato hoje, Janice de Castro. 4x1, Janice, bom dia. Oi, Passaias. São Paulo e portuguesa não se enfrentavam há 8 anos e quem se deu muito bem nesse reencontro foi o Tricolor. O time do Morumbi dominou o jogo, venceu fácil a Lusa, segue invicto e líder com folga do grupo B do Paulistão. Vamos aos gols? Luciano de cabeça abriu o placar para o Tricolor. Aos 12 minutos do segundo tempo, David cruzou e Galopo apareceu para aumentar a vantagem dos donos da casa. 2x0. Madson derrubou Rodrigo Nestor na área, pênalti. Galopo cobrou com muita categoria. Foi o terceiro gol do argentino no Paulistão. Lucas Natan fez o gol de honra da Lusa. Pedrinho bateu forte e fechou o placar. 4x1. Passaias, mais de 30 mil tricolores presentes aqui no estádio, claro, festejaram muito a goleada. O São Paulo se enche de esperança e confiança para o clássico desse domingo contra o Corinthians aqui no Morumbi.